Olá, meus queridos, como vocês estão? Espero que estejam bem e, como sempre, muito animados para mais uma aula de língua portuguesa para os quintos anos. Eu, a professora Abigail Viana, passarei aí alguns minutos juntos com vocês, revendo o que aprendemos, aprendendo coisas novas e preciso muito da participação de vocês. Já começo a aula iniciando pedindo por essa interação, por essa participação, muita coisa na aula que depende da tua resposta e da tua interação. Como você pode interagir, ainda não sabe? Muito simples, quem está aqui com a gente todo dia já sabe, não é? É só baixar o aplicativo do Educa Recife, isso mesmo. Está vendo aqui o QR Code? Você baixa o aplicativo do Educa Recife e, além de assistir a aula ao vivo, você pode interagir, respondendo as minhas perguntas, mandando perguntas, pode dizer o nome da sua escola, seu professor, sua professora e torna a aula aqui muito mais animada. Para trazer a tua participação, quem está aqui com a gente hoje é o professor Givanilson Soares. Bom dia, professor, bem-vindo. Bom dia, professora. Estou por aqui já acompanhando quem está chegando por aqui e desejando um bom dia para a gente também. Então, está todo mundo preparado, preparada para mais uma aula. Maravilha. Então, já vou mandando aquele beijo, aquele abraço para quem está assistindo a gente pelo aplicativo. Também tem gente assistindo a gente agora pela TV. Isso mesmo. Canal 22.3, segunda, sexta, nove da manhã. Você acompanha as nossas aulas e tem reprise às 18 horas. Inclusive, eu sempre assisto às nossas reprises para ver aquilo que a gente pode melhorar e facilitar a tua compreensão no conteúdo. Também você pode assistir essa aula depois do meio-dia, mais ou menos. Essa aula já é postada lá no canal do YouTube com o mesmo nome do aplicativo, Educa Recife. Você vai lá, acessa, busca pela aula, pela data e você, além de assistir, pode deixar o seu recadinho também no chat. Para que essa aula atinja um número ainda maior de estudantes, está conosco aqui a Maria Helena, nossa intérprete de Libras, fazendo aí o seu trabalho como sempre, né? Maravilhosamente bem e tornando a nossa aula ainda mais inclusiva e acessível para um número maior de estudantes. Então, bem-vinda, Maria Helena. Sempre muito bom ter você aqui com a gente. O tema da aula de hoje, se você é aquele estudante que gosta de anotar, como eu sempre digo, né? Coloca a data no caderno, o tema da aula, sílaba tônica. Se você nos acompanha diariamente, lembra que ontem trabalhamos isso, introduzimos esse assunto, porque é um assunto que não tem como a gente trabalhar num dia só, porque, como você vai ver hoje, vamos dar aquela revisadinha em alguma coisa que trabalhamos ontem, mas também vamos introduzir coisas novas. Então, se eu coloco tudo num dia só, fica confuso, você não vai entender e o nosso objetivo é que você compreenda. Então, ontem, nós trabalhamos não apenas sílaba tônica, trabalhamos acentuação. Se você perdeu a aula, não se preocupe, ela está disponível lá no canal do YouTube. Quando terminar aqui a terceira aula de hoje, você pode ir lá acessar e vai assisti-la e tirar possíveis dúvidas. E nós vimos ontem a importância dos acentos. O acento agudo, circunflexo, que o som do acento agudo, ele é aberto, que o som do acento circunflexo é fechado, que o acento agudo vai em todas as vogais. Já o circunflexo não vai nem na letra I, nem na letra U. Então, foi uma aula bem legal, a professora Iris estava aqui com a gente, foi muito divertida a aula. E hoje vamos dar continuidade com sílaba tônica. E aí, você lembra o que é sílaba tônica? Se alguém pedir para você explicar com suas palavras, você vai conseguir? Tenho certeza que sim. Temos aqui o conceito de sílaba tônica, porém, eu já posso resumir dizendo que sílaba tônica é a sílaba mais forte da palavra. Vai aí aquela dicasinha de milhões, anota isso no teu caderno. Na tua tela, você está vendo aí, é um conceito maior, eu vou ler com vocês. Porém, se você quiser registrar de maneira resumida, para te facilitar na hora de estudar, você basta colocar que sílaba tônica é a sílaba mais forte da palavra. Mas vamos ler o conceito. Sílaba tônica é a sílaba emitida com mais ênfase, sendo que em cada palavra há apenas uma sílaba tônica. Então, você já sabe. Sílaba tônica é a sílaba mais forte de uma palavra. Segundo ponto. Nenhuma palavra, por maior que seja, tem duas sílabas tônicas, está certo? Ela possui apenas uma sílaba forte. Quando fala tônica, lembra de tônico, é aquilo que dá força. Se está caindo cabelo, usa um tônico capilar para dar força, entendeu? Então, tônico tem a ver com força. Então, sílaba tônica é a sílaba mais forte. Olha aqui alguns exemplos. Diferentemente de ontem, tem palavras aí acentuadas e palavras não acentuadas. Quem acompanha a nossa aula, lembra que eu dei uma dica. Por exemplo, nas palavras aqui, picolé, pêssego e indígena. Se você assistiu ontem, com certeza já vai saber qual é a sílaba tônica. Porque eu disse a vocês o seguinte, e vou repetir agora, tanto para reforçar, quanto para quem perdeu a aula. Se você vai ler uma palavra e ela está acentuada, ou com acento agudo, ou com acento circunflexo, você já sabe qual é a sílaba forte. Você já sabe qual é a sílaba tônica. É a sílaba acentuada. Ela está aqui em vermelho, picolé, pêssego e indígena. Está fácil de descobrir da palavra cadeira, porque está em destaque, não é verdade? Está na cor vermelha. Mas se não estivesse, daqui a pouco vai ter essa atividade aqui. Eu vou mostrar algumas palavras e a gente vai descobrir a sílaba tônica. Qual é a sílaba na palavra cadeira que eu falo com mais força? Ô professora, como eu vou saber? Eu também dei uma diquinha ontem maravilhosa e a professora Elis ainda complementou. Você pode chamar pela palavra ou cantar a palavra. Como assim? Cadeira. Imagina que a cadeira está passando lá longe e você quer chamá-la. Claro, gente, é para usar a imaginação, tá? Vamos aí, ajuda a professora. Então, se você vai chamar pela cadeira, você vai demorar mais na sílaba cá, na sílaba dei ou ra. Ó, cadeira. Ah, professora, a senhora falou assim porque a senhora quis, eu quero falar com mais força a sílaba cá. Vamos ver se funciona. Cadeira. É cadeira? Não. Ah, professora, eu quero chamar forte o ra. Cadeira. Também não. Então, ó, cadeira. É a sílaba mais forte, é a sílaba dei. Beleza? Agora, não faz isso na hora da tua atividade na sala de aula, imagina. A professora coloca dez palavras e você vai chamar todas em voz alta. Faz isso aí na mente que não vai atrapalhar os teus colegas de sala de aula. Observe aí essa palavra. Caju. Você gosta de caju, suco de caju? Muita vitamina C, viu, pessoal? E aí, doce de caju, o pessoal que é fã de doce, não é? Muito bom. A palavra caju, qual é a sílaba forte? Será que alguém no chat conseguiria identificar? Vocês sabem que eu não posso se esperar muito tempo, mas se sua mensagem chegar após eu falar, não se preocupa, tá? A gente entende que às vezes a internet não ajuda, mas o professor vai citar aqui. Se você for chamar a palavra caju, e aí? Qual a sílaba que você mais vai demorar? Ela não é acentuada, então não tem a dica já do acento. Vamos ver? Caju, olha, a sílaba ju é a mais forte. Vamos para a outra. Leão. Leão já está mais fácil. Ela tem aí o sinalzinho gráfico do tio, não é? Vamos lá. Leão. Olha, a sílaba ão é a sílaba mais forte. E por último, picolé. Picolé não precisa nem a gente chamar. Vamos chamar só para vocês conferirem. Mas se ela está acentuada, a sílaba acentuada é a sílaba forte. Também dei uma dica ontem importante. Não se aplica tanto ao acento agudo, é mais quando a gente escreve o tio ou o acento circunflexo. Não é para colocar, por exemplo, se aqui fosse o circunflexo. Não é para colocar em cima da sílaba toda. Lé, não. É só na vogal, tá certo? Não escreve em cima do ano. Não faz aquele chapéu em cima assim, não. Não faz isso, tá? É só em cima da vogal. No caso aqui, o acento agudo já está ali, ó. Picolé. Olha, o Lé é a sílaba forte. Agora, dá uma olhadinha nessas três palavras. Eu quero ver se você está atento à aula. O que elas três têm em comum? Antes de vocês me responderem isso, acho que chegou a resposta da perguntinha anterior. E aí, professor? É, e eles estão dando as respostas, né? Está demorando um pouco, mas aí a Janiele e a Júlia, o Omar também está participando, a Agatha. Eles estão dando as respostas aqui. Está chegando um pouquinho atrasado, mas eles estão participando. Maravilha. E aí, Omar? Omar, estou com saudade de você, Omar. Foi muito bom quando você esteve aqui com a gente. Será que essa galerinha todinha que está aí é lá do Matias Delgado? Diz aí para a gente, a escola de vocês. Omar, eu já sei que é lá do Matias. E aí, pessoal? O que é que essas três palavras têm em comum? Será que é acento? Não. Não é não, porque tio não é acento. Ele é sinal gráfico. E a palavra caju não tem acento. Então, não são os acentos. Não terminam também com o mesmo som. Uma termina com ju, a outra termina com lé e a outra termina com ân. O que será que elas três têm em comum? Será que alguém aí já captou a mensagem? Vou dizer, mas se chegar, o professor vai dizer, tá? Não se preocupe. Às vezes você está aí digitando e enviai a internet. Não, ajuda. Não chega lá rápido aqui para a gente. Olha, todas elas têm a última sílaba como mais forte. Olha aqui, ó. Caju, a última sílaba ju, mais forte. A mesma coisa aconteceu com picolé e com leão. Então, essas três palavras têm a última sílaba forte. E as palavras que têm a última sílaba mais forte são chamadas de oxítonas. Você, com certeza, já estudou isso na sua sala de aula. Não só esse ano. Ano passado também. Terceiro ano também. Então, estamos apenas relembrando o que vocês já sabem. As palavras oxítonas são aquelas que têm a última sílaba tônica. Ou seja, a última sílaba dessas palavras é pronunciada com mais força. Atenção, quinto ano, quando o teu professor, tua professora passar essa atividade. Você sabe o que é uma palavra oxítona? Maravilha. Mas escreve corretamente. Então, olha a palavra aqui, escreve com a letra X. Não vai escrever com Q, U, I, beleza? A gente escreve com X, mas aí o X vai ter aquele som de que se, o Q com S. Feito o táxi, boxing. Então, oxítona. Escreve com a letrinha X, mas se lê que se, oxítona, tá certo? Guarda essa dica. Nada de pressa na hora de fazer atividade, que às vezes faz com pressa. E escreve de maneira errada. Olha aqui alguns exemplos. A palavra avó e a palavra bambu. Observem que as palavras oxítonas, tanto elas podem ser acentuadas ou não serem acentuadas, tá certo? Não é obrigatório, nem uma coisa, nem outra. Então, tem palavra oxítona, como é o caso aqui da avó, nossa super avó aí voando, né? A avó, a palavra avó, ela é acentuada e a palavra bambu não é. Observe que eu coloquei separando as sílabas. Por quê? Para você identificar melhor a última sílaba, que é a sílaba forte. Então, já aprendemos o que é sílaba tônica, que é a sílaba mais forte. Aprendemos a identificá-la. A gente chama pela palavra ali, percebe a sílaba que a gente mais demora falando. Então, se a que eu mais demoro falando, que eu boto mais força, é a última. Eu vou chamar essa palavra de oxítona. Olha aquela dica de milhões. As palavras oxítonas podem ou não ser acentuadas. Isso aí valia um print, isso aí valia uma aquela anotaçãozinha depois. Como tem reprise, não precisa você correr, tá certo? Você anota em outro momento. Mas é bom anotar essa dica aí para não gerar confusão na cabecinha de vocês. Olhem aqui alguns exemplos de palavras que são oxítonas, mas que não são acentuadas. Abacaxi, bombom, urubu e saci. Todas elas, se você chamá-las, a sílaba que você vai falar com mais intensidade será a última. Abacaxi. Olha como o Idem mora falando aí. Urubu. Eu não vou chamar por todas por conta do horário da aula que a gente precisa, não é? Da continuidade. Mas você pode, enquanto eu estou falando aqui, estar testando aí na sua casa. Você pode falar as palavras, dando um pouquinho mais de ênfase, como que você vai chamando uma pessoa. E você vai perceber que todas elas têm como sílaba forte a última. Já esses exemplos que vocês estão vendo agora, todas elas são acentuadas. Voltando um pouquinho no assunto de ontem. O acento agudo, como por exemplo, na palavra guaraná, na palavra dominó e maracujá, tem aquele som aberto. Veja que na palavra bebê, nós já temos aquele som meio que saindo, não é mais abafado. Bebê, não é bebê. Bebê, ó. Então, acento circunflexo, ele faz isso com a vogal. Ele fecha o som. Enquanto o agudo abre, dominó. Se em dominó você escrevesse o acento circunflexo, você leria dominó. E não é dominó, não é o jogo de dominó. Então, está vendo uma aula, vai complementando a outra, por isso que é importante a gente não perder. Professora, deixa eu lhe falar uma coisa. Eu até estou entendendo o que é sílaba tônica, entendi o que é uma palavra oxítona. Só que eu me confundo nessa questão de última sílaba, penúltima, eu me confundo toda vez. Se preocupe, não. Hoje, amanhã e depois, eu vou trabalhar esse assunto aqui, isso mesmo. É uma sequência de aulas, não perde, porque uma complementa a outra. E nós vamos ver aqui como a gente vai saber a última sílaba. Olha, chocolate, aqui é a primeira. Só que a gente vai contar assim, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a gente conta de trás para frente. Então, aqui a última sílaba é a sílaba tê. Então, se a sílaba tê aqui fosse a mais forte, essa palavra seria oxítona. Aqui nós temos a penúltima sílaba. E aqui a antepenúltima. O professor e o xó, deixa quieto, a gente não mexe com ele. Nas palavras, a gente só analisa. Última, deixa eu voltar aqui, última, penúltima e antepenúltima. Beleza? Vou reforçar isso amanhã e depois de amanhã também, para que você fique com isso bem entendido. Então, vamos lá. Última sílaba, penúltima, antepenúltima. Você identificando isso, já é mais de meio caminho andado para compreender todo o processo aqui dessas palavras. Vamos ler um texto? Já vou te pedindo para ficar atento para você encontrar nesse texto palavras oxítonas. Eita, professora, vai ser assim, vai ser na lata assim, vai. Vai, porque tem palavrinha aí, eu acho que é acentuada, você já vai identificar rapidinho. Vamos ler o leão e o rato. Deixa eu dar uma dica. No título, eu acho que já tem alguma coisa. Vamos ler? A tela vai ficar um pouquinho maior para facilitar a leitura de vocês. E a minha também. Obrigada, produção. Então, vamos começar. Um leão dormia sossegado quando foi despertado por um rato que passou correndo sobre o seu rosto. Com um bote ágil, ele o pegou e estava pronto para matá-lo. Quando o rato suplicou, ora, se o senhor me poupasse, tenho certeza que um dia poderia retribuir sua bondade. Rindo, por achar ridícula a ideia, assim mesmo ele resolveu libertá-lo. Aconteceu que, pouco tempo depois, o leão caiu numa armadilha colocada por caçadores. Preso ao chão, amarrado por fortes cordas, sequer podia mexer-se. O rato, reconhecendo seu rugido, se aproximou e roeu as cordas até deixá-lo livre. Então, disse, o senhor riu da ideia de que eu jamais seria capaz de ajudá-lo. Nunca esperava receber de mim qualquer favor em troca do seu. Mas agora sabe que mesmo um pequeno rato é capaz de retribuir um favor a um poderoso leão. Moral, os pequenos amigos podem se revelar os melhores e mais leais aliados. E aí, quinto ano, gostaram da história? Se eu perguntar para vocês que gênero textual é esse, você vai lembrar? Eu acho que sim, não é? Fábula. Trabalhamos tantas fábulas aqui. Os personagens são animais, que têm atitudes humanas, falam, pensam, não é? E no final nós temos a moral. Professora, porque a senhora voltou para o primeiro slide, a primeira tela, com a primeira parte da fábula, para te ajudar. Dá uma olhada. Achou alguma palavra oxítona? Se achou, corre lá no chat, vê só. E eu vou dar uma colherzinha de chá para vocês. Eu vou ler novamente. Enquanto eu leio, vocês vão colocando no chat pelo menos uma palavra oxítona. Será que vocês conseguem? Tenho certeza absoluta que sim. Então, eu vou ler novamente, que é o tempo de vocês colocarem no chat. O leão e o rato. Um leão dormia sossegado, quando foi despertado por um rato, que passou correndo sobre seu rosto. Com um bote ágil, ele o pegou e estava pronto para matá-lo, quando o rato suplicou. Ora, se o senhor me poupasse, tenho certeza que um dia poderia retribuir sua bondade. Rindo por achar ridícula a ideia, assim mesmo ele resolveu libertá-lo. Aconteceu que, pouco tempo depois, o leão caiu numa armadilha colocada por caçadores. Preso ao chão, amarrado por fortes cordas, sequer podia mexer-se. O rato, reconhecendo seu rugido, se aproximou e roeu as cordas, até deixá-lo livre. Então disse, o senhor riu da ideia de que eu jamais seria capaz de ajudá-lo. Nunca esperava receber de mim qualquer favor em troca do seu. Mas agora sabe que mesmo um pequeno rato é capaz de retribuir um favor a um poderoso leão. Moral, os pequenos amigos podem se revelar os melhores e mais leais aliados. E aí, acharam alguma palavra oxítona? Eu acho que acharam. Tem duas questões aí. Ou a internet não está querendo ajudar, ou estão com medo de errar. Se for a segunda opção, mandem sem medo, porque errar faz parte do processo. Mas o professor hoje está ali inquieto, me dizendo que já chegou sem resposta. E aí, professor? A Janiel está dizendo que amou o texto. Que massa! E o Jean colocou, eu sei, mas até agora não colocou a palavra. Jean, você é muito esperto, Jean. E aí? Maria colocou leão, Janiel e leão. Júlia colocou chão, porque tem assento. Não sei. Olha. Na dúvida. Olha, Júlia, o professor quer fazer mistério com você, mas você está certa. Ele quis fazer suspense, né? Não, mas foi ela que escreveu. Ah, foi, foi. Foi chão, porque tem assento. Não sei. Ah, porque o professor falou, eu pensei que ele estava dizendo que não sabia. Você falou, rapaz, quer fazer suspense com a bichinha. Mas está correto. Olha aqui, ó. Nós temos chão e você está certa, querida. Muito boa, foi Júlia? Júlia. Muito boa a colocação de Júlia. Parabéns, querida. Vejam só. Mesmo que não tivesse assento, se tem uma sílaba só, é oxítona. Porque seria, no caso, a última sílaba. Só tem ela. É a sílaba que você vai falar com mais força. Então, parabéns, você acertou. Então, nós temos chão, nós temos leão, que também vocês citaram. E eu coloquei uma que ninguém tinha percebido, até porque uma atividade como essa, se eu compreendo, que vocês precisariam estar com o texto em mãos, ler com mais calma, né? Mas também nós temos a palavra, ó, suplicou. E o professor está suplicando ali para eu passar a palavra para ele. Fale, professor. Chegou depois, mas a Agatha tinha colocado suplicou. Olha que maravilha. E Janiele disse, ah, tá certo. Eu pensei que estava errado. Não, você acertou. Vocês são maravilhosos. Como estão assistindo sempre a aula e prestando atenção, então, estou terminando já a aula com a sensação de dever cumprido, convidando a todos para amanhã. É uma continuidade da aula de hoje. Se pegaram o assunto de hoje, não terão nenhuma dificuldade para amanhã. Vou pedir uma coisinha para vocês. Pega o teu caderno, com aquela datinha, com o tema da aula. Fale essa pesquisa para a gente. Escreve aí cinco palavras oxítonas. Você pode escrever cinco palavras acentuadas, ou cinco não acentuadas, ou pode misturar. Professor, eu não quero fazer cinco, eu quero fazer dez. Fique à vontade. Mas faz essa pesquisa, tá bom? Regista no teu caderno e eu vou ficar muito feliz. Agradeço vocês que estão com a gente esses minutinhos aí. Não sai daí que tem mais aulas chegando. Maria Helena, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Professor, obrigada pela interação aí com os estudantes. Por nada, a gente está por aqui respondendo, o leão é uma palavra oxítona, a Ágata está dizendo que gostou muito. E é isso, continuem por aí que daqui a pouquinho tem mais. Maravilha, bom demais estar com vocês, espero vocês amanhã, tá? Tchau, tchau.